BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Alô, Vini! Tamo junto! Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir da sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai mudar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir E vai Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Eu sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior Que perfeito Diz Que está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Mas mesmo te dizendo Adeus Eu preciso saber de uma coisa Como vai você? Eu preciso saber A sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Sobre o seu dia Anoiteceu E eu preciso Eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida razão Razão da minha paz Tão esquecida Tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Quem souber canta forte aí vai Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso Saber Como vai Você Você vai ouvir Minha declaração De amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo Sem você Você Minha vida E meu mundo São vazios São vazios Sem você Nosso amor foi tão profundo Tão difícil de esquecer O meu corpo O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta Volta que eu te amo Em luzes de Neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São São retratos Videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos Com saudade De... De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo Você Eu não existo Sem Você Não me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Segura Pedrinho Sou complicado Do que me ver chorar Pagar Por teus enganos Por teus enganos Não vou mais Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto Nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Com essas posso Eu posso ser julgado Fiquei Fiquei Eu não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Não tem como começar melhor ao vivão Do que fazendo uma sequênciazinha de Edson e Hudson Puxa aí, Matheusinho Quem souber pode cantar bem forte aí, viu? O dia já está para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com seus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo, fiz parte da sua vida E nesse ar preciso respirar Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em suas mãos Está meu coração Oh, meu anjo Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não está mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer Que foi engano Que não sente mais nada por mim Nem outros planos Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não está mais afim Se não está mais afim Não vejo outra saída Não vejo outra saída Esqueça que eu te amo Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Se não está afim Se não está mais afim Não vejo outra saída O que você tem, diz pra mim Posso ver nos seus olhos, vem, diz pra mim o que foi Tô aqui, faço tudo pra te ver novamente e sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar Eu quero ouvir vocês, vai! É o momento de me declarar É coisa de Deus É o momento de me declarar É amor Sem maldade Sentimento nasceu, dá mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Tô aqui Pra te dar Essa sequência aqui que eu vou fazer agora Arrisco dizer que é uma das mais doídas do ao vivão Puxa aí, pastor, vai! Jabá nas teclas Joga fora então, se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Tenta me esconder Diz que é pra valer Me faz acreditar Me faz acreditar Que fui em vão Das noites mal dormidas que você Nas minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Me joga fora todo o amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão O meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Me joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser que seja agora Se tiver que ser que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora Alguém vai pra vocês Alguém vai pra vocês É vendaval É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Sabe o segredo Chega e me rende Chega e me rende Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes Digo não Mas lá no fim Eu sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Ah Fica surdo Fica mudo Fica cego Eu não vou te olhar Com os olhos Tenho medo Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava estar curado Foi engano Tudo errado Pois bastou te ver de novo Pra eu não resistir Alô, Maurinho Vou fingir Num esforço sobre o mano Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira Até o fim Até não restar em mim Nenhum traço deste amor Eu não posso me entregar A tentação E ao meu pobre coração Que trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Eu vou te dizer Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponho em nada Se quiser ser minha amiga É melhor É melhor Te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto Sem o gosto dos seus beijos Segura aqui Seja pra eu não Me confundir Ou você me bate Ou me beija Me desdenha Ou me deseja Tá afim Ou não tá nem aí Eu sou o remédio Eu sou o remédio pra sua carência E meu teste de paciência É ter que decifrar É ter que decifrar o seu humor Mas vê se olha a sua concorrência Vê se põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser É tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver Me dar algum valor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lame o chão que você visou Eu não imploro por amor Eu não Eu não imploro por amor Eu não Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer teu coração Acontece que está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Enflorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que fica a tristeza E o resto de amor Que fica a tristeza E o resto de amor Eu não posso fazer nada Se não vai querer ficar Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Alô, Tatal! Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não tava certo Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Me promete amor sincero Uma vida inteira Essa é pra você, Rafaelzinho! Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometer o mundo E nunca me tem nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Faz assim com o dia, hein, Matheus, vai! As mentiras das palavras entram no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimando nesse fogo Quando você faz Quando você faz Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ao suar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me falar Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Não me ama de verdade Urlo nos sementes tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma trans a mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei nem assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba atrás e invade o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Eu quero ver quem lembra dessa aqui Um abraço pra Santa Terezinha As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passo um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe eu possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe eu possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Choro toda vez Que entro em nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vantade de viver Tô sem astral E falta de você Pior que nada Que nada que eu faça Vai mudar Sua decisão E separação Reconheço Seus motivos Tá coberta De razão Pra você Caso de traição Não tem perdão Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Sem o teu amor Valeu! Ao vivão pra você Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareiam minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho E o pão Feito o trigo E a cevada Feito o amor E a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite E o café Feito o sol E o verão Feito a praia E a maré O amor e eu Sempre andamos De mãos dadas Por atalhos Por estradas Procurando por você O amor e eu O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Somos velhos conhecidos Somos velhos conhecidos Somos velhos conhecidos Feito o sol E o verão Feito o peixe E o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você Quero ouvir o grito de quem tá tomando uma aí, vai! Quem me chama? Cover do Caio Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar Tudo entendido Como uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a melhor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Quando o segundo sol chegar Para realinhar as óbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as óbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis Num dia e a vida que há dia Sem explicação 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 Não tem explicação Explicação Não tem, não tem Isso é ao vivão e pode fazer barulho aí Vai, vai Muito obrigado a cada um de vocês, gente Muito obrigado de coração A presença de todo mundo Mais uma vez Brigamos Brigamos Coisa boba sem motivo Veja no que deu Mais uma vez Choramos Você aí no seu canto E eu aqui no meu O casal quando se entrega É tudo de bom Mas vem o ciúme Já muda o tom O que era colorido Logo perde a cor É o vivão É o vivão É o anjo Eu tô te ligando Pra me desculpar De cabeça fria Vamos conversar Pra que solidão Se só existe amor Não aguento Não aguento mais tanta saudade Sei que o nosso amor É de verdade Pra que vacilar E deixar escapar Tantos sonhos Por bobagem Se te magoei Foi da boca pra fora Se me perdoar Tô indo aí agora Pra refazer Nosso amor Nossas vidas E a nossa história Hoje estou aqui Vim falar de mim Vai ter que refazer A minha vida A sua salvação De madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Pela metade O que eu quero é amor De povo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Toma cuidado Toma cuidado A vida muda O jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar O amor da gente Toma cuidado Não posso reverter Não posso reverter Essa partida Toma juízo Eu vou tirar você Da minha vida Ao vivão Ao vivão Ao vivão Pra que fingir Pra que fingir que sofre Eu sei que não Eu sei que não Eu sei que não Pra onde eu vou Aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar Te amar me faz sofrer Baby Hoje eu vivo Sufocado Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco Pra te ver Baby Não consigo Me livrar Me livrar de tanto amor Deu medo Deu medo Quando você pediu Que a gente desce Que a gente desce Um tempo O coração bateu Sofrendo em silêncio Me deu vontade De pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei Pra não chorar por dentro Nesse momento Nesse momento O meu coração O meu coração Quase parou Naquela hora E matamos Nosso medo Abraçados Corpo, alma E coração E o sol E o sol nasceu Mais cedo Acendendo Outra vez Nossa paixão Alô, Rafa! Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Quero ouvir Quero ouvir vocês cantar o bem forte Vai, 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 vai! Por você Por você Por você Olha o que Olha o que esse amor Me fez Trago O teu sorriso Preso na memória O meu silêncio É minha voz É minha voz Esse amor É ima Que me atrai Me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula Na jaula Um bicho ferido Esse louco preso É meu coração Condenado a morrer Por você Me salva Me liga Me ama Seu amor Me faz Viver Ao vivo Meu percurso Faz aquele toquinho pra nós Esse mesmo Mateuzinho Lá maior Aqui ó Isso bebê Quem tiver tomando uma Canta esse refrão comigo aí vai Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garante Garante E reter Guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminhos Precipícios Ao teu lado Vejo que ainda sou Uma criança Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Alô, Caí, tamo junto! Seu amor é assim Lá que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir No meu peito Essa louca paixão Tá sofrer Tá sofrer, né, Ricardinho? Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Eu te amo Te amo com todas as forças Do meu coração Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente Faz a gente se perder Faz o coração Segura a Bahia Tamo junto Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, tchau, tchau! E você, Pinalco, Pronto Mar, Pinalco, Pronto Mar, Pinalco, Pinalco, Pinalco E você, 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 Pinalco E você, Pinalco, Pinalco E você, Pinalco, Pinalco E você, 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 Pinalco, Pinalco E você, Pinalco, Pinalco E você, Pinalco, Pinalco, Pinalco